Olá, muito bom dia, estamos chegando pela tela da TV Maracu, canal 9, Difusora SBT, com o nosso programa Café com Notícias. Consegue só o retorno aqui para a gente, Arthur. É manhã de 7, 7 de julho de 2020, a gente está no ar, hoje dia mundial do chocolate, hoje, tá certo? E a gente começa aí a nossa programação já através da TV Maracu, levando muita informação para você, através também do nosso Facebook, das nossas páginas aí nas redes sociais, o Facebook, arroba Maracu AM 630. A gente também transmite a nossa programação através do nosso canal do YouTube, tá? Acompanha a gente lá no YouTube, arroba Rádio e TV Maracu, Viana, levando muita informação para você. Disponibilizamos para você também o nosso site, tá bom? www.radioetvmaracu.com.br E ainda a nossa página no Instagram, tá? A nossa página no Instagram, Rádio e TV Maracu, Viana. O nosso contato, o nosso Telezap para você acessar e a nossa programação, para você interagir na nossa programação, é o 98992380077. Vai lá e manda a tua mensagem, tá? Então, a mensagem de áudio, de texto, participa aqui do programa Café com Notícias. Está no ar, começou 7 de julho de 2020, meu amigo Crack Passarela, muito bom dia. Bom dia, Tânia, bom dia, Marquinhos, Arthur, Rani, bom dia, telespectadores que estão aí assistindo o programa Café com Notícias. Nós temos muita notícia hoje. Graças a Deus, nós vamos passar boas notícias e também, né, muitas não agradáveis. Muitas não agradáveis. Pois é, a gente já começa o programa, né, lamentando a morte da professora Maria Amaral, tá? Acordamos hoje com essa notícia. Opa! Nossa, minha prima, viu? Um abraço, Nara. Isso, muita gente boa aí. O Polidoro aí trabalhou com a gente, né, Marquinhos? Rafael Polidoro, um abraço para vocês. São Luiz, né, que está acompanhando a gente. É, está lá em São Luiz. Está em São Luiz, o Rafael, a gente manda um alô para a família Polidoro, né, para a Rejane, para toda a turma aí, acompanhando o programa Café com Notícias. Obrigada, viu, Rani? Hoje de nada. Hoje cansou, né? Cansei. Muita gente. Muita gente, né? Seguindo a gente aí nas redes sociais, a gente agradece. É hora de ir embora, meu amigo Passarela. Já? Já, 8 horas e 33 minutos. Vamos embora. Vamos embora. Obrigada por hoje, garoto. Raninha, valeu. Valeu, Arthur Souza. Ah, o Marquinhos também, ao Marcos Antônio, tá? Muito obrigada à equipe da TV Maracu. A gente se encontra amanhã com mais de uma programação do Café com Notícias. Lembrando que às 13 horas tem Gilvão Ferreira e o programa Na Hora D. Fique com Deus. Boa terça e até amanhã, né, Passa? Levanta as letrinhas aí, meu. Boa terça e até amanhã. Boa terça e até amanhã.